Salve, salve, patriotas! Amigos, como vocês já devem ter visto, tá rolando aí pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp, Twitter, é o vídeo que a CNN postou, publicou, em primeira mão, sobre os atos do dia 8 de janeiro, a invasão aos prédios, onde o chefe do GSI esteve presente ali a todo momento, outros integrantes do GSI também estiveram presentes, caminhando lado a lado daqueles invasores, servindo em algum momento até água para eles, orientando no final a saída para que todos saíssem por um lugar lá. E a pergunta que não quer calar é a seguinte, por que o general Gonçalves Dias, o ex-comandante do GSI agora, que ele já saiu, não foi investigado, não foi interrogado pela Polícia Federal, não foi incluído no processo desses atos antidemocráticos que está com o ministro Alexandre de Moraes? Por que que o Augusto Aras, o procurador-geral da República, não encaminhou um pedido para que ele fosse investigado, para que ele fosse ouvido pela Polícia Federal? porque, me parece, segundo o Conchalves, segundo o que se está dizendo aí, é que esses vídeos, certo? Todos os vídeos das câmeras dos prédios que foram invadidos já estão em posse do STF desde o começo do processo. desde o começo que tanto o ministro Alexandre de Moraes como o Augusto Aras tinham acesso a esses vídeos. Será que eles ainda não tinham visto os vídeos? Ou será que, diante dessas imagens aí que estão nesse vídeo em uma parte só, né, das gravações, será que essas imagens não foram suficientes para que tanto o procurador-geral da República, Augusto Aras, como o ministro do STF, Alexandre de Moraes, achassem que o general, o comandante do GSI e os outros integrantes do GSI estariam agindo de uma maneira duvidosa, no mínimo, daquela forma que aparece no vídeo, servindo água para o pessoal que invadiu o prédio, para o pessoal que estava quebrando as coisas ali, orientando depois a saída, não, sai por aqui, o vídeo mostra isso. Será que Augusto Aras e Alexandre de Moraes não acharam no mínimo estranho essas atitudes para mandar investigar, para mandar a Polícia Federal interrogar eles? Porque, por muito menos, o, se não me engano, o ex-comandante da Polícia Militar de Brasília, que estava de férias no dia 8 de janeiro, ele está preso. Ele estava de férias. Agora, o comandante do GSI estava dentro do prédio andando para lá e para cá, no meio do pessoal que invadiu e até hoje não foi ouvido? Será que agora que ele saiu do governo, será que agora que ele não faz mais parte do governo Lula, será que agora ele vai ser ouvido? Será que agora ele vai ser incluído no processo? Muito estranho, não é mesmo? Fica aqui a pergunta para o ministro Alexandre Moraes e para o Augusto Aras, o procurador-geral da república, por que que o comandante do GSI e esses outros integrantes do GSI que aparecem no vídeo, novamente, nesse pedaço de vídeo que existe outras câmeras em outros andares e nos outros prédios, que deve mostrar muito mais coisa também estranha, não é mesmo? e isso tudo já está de posse do STF, já está de posse do ministro Alexandre Moraes que é o responsável pelo processo, será que o ministro não viu as imagens ainda? Como é que ele está seguindo um processo, está comandando um processo sem ver as imagens aonde ele pode ter subsídios para ver a conduta de cada um para poder ver o que cada um fez, o que cada um cometeu ali destruição, a atitude de cada um para ele poder avaliar, analisar o julgamento? Será que ele ainda não viu essas imagens? Será que ninguém viu e comentou com ele o ministro? O comandante do GSI está lá, no meio do prédio andando para lá e para cá no meio de todo mundo e não esboça nenhuma atitude de querer impedir a atitude do pessoal não esboça nenhuma atitude de querer prender algum daqueles manifestantes? Será que ninguém comentou com o ministro Alexandre Moraes ou com o procurador-geral da república Augusto Aras? Será que é por causa disso que o Lula impôs sigilo às imagens das câmeras dos três prédios que foram invadidos? Será que é por isso que o Lula não quer que se instaure a CPMI do dia 8 de janeiro? Será que é por isso que o presidente do congresso lá está rolando cada dia para iniciar essa CPMI? porque eles sabem que com a CPMI aberta muita coisa vai aparecer ainda muita gente que talvez ninguém tenha conhecimento de que participou de que tem envolvimento pode ser encontrada será que é esse o medo de todo esse pessoal? Vamos aguardar quem sabe a CNN ou alguma outra emissora não consegue mais um pouquinho de imagens mostrando um pouquinho mais do que aconteceu realmente no dia 8 de janeiro em Brasília não é verdade? Mas a pergunta continua por que que o comandante do GSI não foi no mínimo ouvido pela Polícia Federal já que as imagens mostram que ele caminhou pra cima e pra baixo pra lá e pra cá no meio passando pelo pessoal que invadiu que estava depredando destruindo tudo lá no mínimo ele deveria ter sido ouvido pelo pessoal da Polícia Federal já na verdade muito obrigado pela presença de todos vocês e não se esqueçam de ativar o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos tchau 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 tchau